e a gente veio aqui agora pegar uns cajus olha só como que o pé tá bem carregado e eles estão bem baixinho e olha que lindo aqui é uma plantação tem mais de 100 pés de caju a gente vai estar pegando para fazer polpa olha só esses aqui são dos amarelos aqui tem bastante pé mesmo olha que lindos olha o tanto que tá bonito esses cajus a gente já pegou bastante aqui na sacola eu vou tá fazendo polpa olha que lindo olá pessoal hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a polpa de caju aqui aqui estão os cajus que eu coloquei ontem na fazenda olha só para vocês ver tanto que eles estão bonitos aqui eu já lavei eles agora eu vou retirar essa castanha aqui né vou retirar esse carocinho e vou começar a bater no liquidificador aí eu vou mostrando para vocês como que eu vou fazendo bom pessoal agora eu vou começar retirando esse carocinho aqui e vou colocar o caju no liquidificador eu não vou cortar não vou colocar eles inteiro mesmo bom já coloquei um caju aqui agora eu vou estar colocando um pouco de água para ajudar a bater bom pessoal agora que eu bati bem o caju eu vou estar passando pela peneira aqui eu bati bem a polpa como vocês podem ver passa com facilidade aí tem um aproveitamento quase 100% da fruta sobra bem pouco bagaço aqui na peneira e aí e aí e aí como vocês podem ver ó sobra bem pouco bagaço ao aproveitamento bem da fruta e aí bom pessoal eu utilizei esses saquinhos aqui ó para estar colocando e eu vou medir um copo mais ou menos desse daqui para cada saquinho desse vai dar em torno de 300 ml aí eu coloco aí aí eu coloco aqui no copo para medir a quantidade que eu quero e coloco no saquinho aí aí eu tiro bem o ar aqui e amarro aí fica assim ó bom agora é só levar para congelar vou terminar o processo aqui com todo aquele caju que eu mostrei para vocês e depois eu volto mostrando a quantidade bom pessoal agora eu terminei de bater todas as polpas olha só a quantidade que deu renderam 23 pacotinhos e cada pacotinho desse daqui tem 300 ml de polpa essa polpa ficou bem concentrada mesmo agora eu só vou levar elas para congelar depois eu volto mostrando para vocês como que fica o suco bom pessoal a polpa fica assim aqui ela já congelou agora eu vou bater um suco aqui eu já coloquei uma dentro do liquidificador e vou estar batendo e mostro para vocês como que fica olha só como que esse suco fica cremoso ele fica super concentrado vale muito a pena estar fazendo essa polpa se vocês gostaram deixe para mim o seu joinha se inscreve no canal quem ainda não for inscrito e deixe para mim nos comentários que vocês acharam até o próximo vídeo tchau